A Vila de Cascais e Sousa Lito A Vila de Cascais e Sousa Lito são germinados no nosso programa de Cidades Irmãs desde o ano de 2013. Celebrámos precisamente o ano passado, 10 anos desta relação de irmandade entre a Vila de Cascais e a cidade de Sousa Lito e são muitas aquelas que são as parecenças e os elos que conectam os dois postos em continentes distintos entre a cidade de Sousa Lito e Cascais. A começar naquilo que é a relação entre os dois clubes navais, o Clube Naval de Sousa Lito e o Clube Naval de Cascais. Há um intercâmbio de volejadores. Este intercâmbio tem como base todos os anos vão volejadores de Cascais para Sousa Lito e no ano seguinte volejadores de Sousa Lito vêm até Cascais. É também no centro de Sousa Lito que existe uma rosa dos ventos em calçada portuguesa. Em 2018, dois calceteiros do município de Cascais, dois colegas, dois trabalhadores, dirigiram-se a Sousa Lito para fazer a Praça Cascais. No décimo aniversário desta celebração, Sousa Lito anunciou e quis retribuir essa doação, quis devolver com a representação deste bulinar. Este bulinar, que é esta escultura que conseguimos ver atrás de mim, é um dos principais símbolos da cidade de Sousa Lito que agora é retribuído e instalado precisamente aqui no coração de Cascais. As semelhanças entre Cascais e Sousa Lito são imensas. Em primeiro lugar, eu diria ao povo. O povo de Sousa Lito é um povo muito acolhedor, como é o povo de Cascais, os nossos cascalenses. A Bahia é outra das grandes similaridades. Se olharmos bem, Sousa Lito tem uma ponte igual à nossa ponte sobre o Tejo, que é a Golden Gate Bridge. Depois, os valores, partilhamos os mesmos valores. Temos um clube naval também à beira-mar, como é o nosso clube naval de Cascais. Portanto, as semelhanças são imensas. Era preciso que os nossos queridos cascalenses fossem a Sousa Lito beber um bocadinho também do que é aquela cidade maravilhosa.